Boa noite pessoal, passando para desejar um feliz ano novo para vocês e dizer que 2024 tem mais pescaria e eu conto com vocês para assistir o nosso canal, obrigado viu? Aí gente, boa noite, um feliz ano novo para vocês, para toda a família e a gente está aqui sem chapéu, está todo arrumadinho, tudo diferente, sem o chapéu né gente? É isso aí gente, que esse ano de 2024 aí venha muita pescaria e que vocês tenham muita, a gente também, muita saúde, prosperidade, paz que seja um ano de muita prosperidade para todo mundo e muita saúde também né? E muita pescaria. É, muita pescaria e eu vou deixar aqui um pedacinho do louvor que eu acho muito lindo que é para vocês também, para vocês serem abençoados. Em nome de Jesus, vamos lá. Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Feliz 2024, galera! Espera! Espera!